Rosas do deserto, flores, flores de rosa do deserto. Olha como está meu pé de rosa do deserto. Esse é um pé de rosa do deserto da lila. Olha a flor da rosa do deserto da lila como é. Olha. Olha a beleza das flores da rosa do deserto. Beleza da flor da rosa do deserto da lila. Olha. Olha essa que está aqui. A beleza das flores. Flores. Essa é uma planta muito desenvolvida, muito bonita. Está com várias flores. E uma flor muito bonita. Olha. Flores. Flores. Olha. Olha que belezinha de flores. Essa rosa do deserto aqui é uma rosa do deserto anaconda. Olha. Ela não tem caudex. Ela tem caule. Olha. Só para cima dela que tem folhas e flor. Olha. Olha que beleza. Olha que beleza de flor. A beleza das flores. Olha. E assim estão minhas rosas do deserto. Botões. Flores. E botões. Mais botões de flores. Aqui. E assim estão. Ó. Rosas do deserto muito novinhas. São mudinhas muito novinhas. Mas muito bonita. Aqui. Ó. Botões de flores. Ó. Isso aí é para sair botões. Olha que maravilha de flor de rosa do deserto. Olha. Olha que beleza essa flor. Olha. Um espéio de rosa do deserto. Muito novinho. Mas muito bonito. É uma planta muito desenvolvida. Apesar de ser uma planta muito novinha. Tá uma... Ó. Botões aí de flores. Para sair flores. Está uma rosa do deserto. Muito novinha. E muito desenvolvida. Olha que beleza. Ó. Olha que planta linda. Olha essa flor. É uma flor de... É uma flor vermelha dobrada. É uma flor muito bonita. E assim estão. Assim estão. Ó. Flores. Ó. Flores. Ó. Olha aqui como está essa planta. Essa planta está muito bonita. Olha as minhas rosas do deserto. Olha como está aqui o viveiro de rosa do deserto. Com aquele sol maravilhoso. Ó. Flor. Muito bonita a flor. Aqui várias flores. Rosa. É uma planta muito bonita. Vários botões. Ó. Botões. Pra sair flores. E flores. Ó. Muito bonita. É uma flor rosa. Um pé de rosa. Do deserto da cor rosa. E muito lindo. Olha. Flores. Flores muito lindas. E assim estão. Ó. E assim estão. Ó. Ó. Ah. Essa aqui. Tá. Tava só botões. Agora ó. Tá saindo flor. Olha que beleza. Olha. Que flor. Linda de rosa do deserto. Ó. Muito linda. Olha essa flor aqui. É uma planta muito grande. Muito desenvolvida. Com uma flor muito linda. Olha. Uma flor vermelha. Uma flor vermelha. Uma flor singela. Mas muito bonita. Com vários botões. Aqui também botões. Botões pra sair mais flores. Esse pé de rosa do deserto aqui. Eu fiz reprante dele. Como ele com o frio. Ele caiu as folhas. Mas agora tá. É. As folhas nascendo de novo. Ó. E junto. Botões pra sair flores. E assim estão. Assim estão. Ó. Essezinho aqui. Eu fiz uma poda. Ele agora. Tá vindo. É. Botões. Botão. Ó. Botão pra sair flores. Está. Com brotação muito bonita. Olha essa rosa do deserto aqui. Olha. Essa flor. É uma flor dobrada. Branca dobrada. Mas uma flor muito bonita. Olha que beleza de flor. Ó. Botão. E flor. Olha essas flores aqui. Olha que coisinha linda. Olha. Olha que belezinha de flores. Ó. Olha. Como está esse pé de rosa do deserto. Ó. Flores. Mais flores. E vários botões. Ó. Olha esse pé de rosa do deserto aqui. Como ele está cheio de botões. Ó. Muito lindo. Isso aqui é a beleza das flores. Ó. Flores. E vários botões. Ó. Esse aqui. É uma rosa do deserto vermelha dobrada. É uma rosa do deserto. É. Buquê. E está muito linda. Ó. Outra flor de rosa do deserto. Olha. Elas estão muito lindas. Olha que beleza. Ó. Olha. Flor de rosa do deserto. Olha. Que beleza das flores. Ó. Uma flor dobrada. Mas uma flor muito bonita. O pé de rosa do deserto. Muito lindo. Olha. É isso aí, pessoal. É assim estão. Olha essas flores aqui. Ó. Olha que beleza de flor. Ó. Olha que coisa linda. As flores de rosa do deserto. As minhas flores do deserto estão muito bonitas. Ó. Olha, pessoal. Olha que maravilha de orquídea. Olha o tamanho dessa flor de orquídea. Olha que flor de orquídea maravilhosa. Olha o tamanho dela. Que coisa linda. Olha essa outra aqui, pessoal. Olha. Olha a beleza. A beleza da flor dessa rosa. Dessa orquídea. Não é rosa do deserto aqui. É uma orquídea. Olha. Que beleza de flores. Que beleza. Muito linda. Muito bonita. Ó. Flor de rosa do deserto amarela. Amarela dobrada. Mas muito linda, pessoal. Olha. E assim estão esse grupinho aqui de rosa do deserto. Tá um grupinho de rosa do deserto muito bonito. Saindo flores. Como não está com flores, está com botões. Pra sair flores, ó. Botões. Ó. Aqui um enxerto muito novinho. Mas, ó. Botões. Aqui também botões. Saindo mais botões, ó. Pra sair rosa do deserto. Aqui. Continua lindo. Essa flor aqui de rosa do deserto. Muito linda. Olha que beleza. Olha. Olha que beleza, pessoal. Olha que lindeza. Flores. Olha que pé de planta lindo. Lindo e maravilhoso. Olha. Flor de rosa do deserto da Lila. Mais um pé de rosa do deserto muito lindo. Muito. É isso aí, pessoal. Eu sou a Helenita do canal Helenita Rosa do Deserto e Jardim. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho. Deixa seu like. E, por favor, fique com Deus, pessoal. Amo vocês.